Gente, eu não sei se tá fazendo frio, aqui não é cidade, aqui é rosa, mas aqui no caso tá fazendo muito frio, meu Deus do céu Porto de Caldas, Minas Gerais Ô mineira Maria, você tá pertinho pra nós enfilar um frango, viu? Chama nós pra comer um frango nessa casa Porto de Caldas, eu conheço, Camila, cidade maravilhosa Escrevo debruçado na mesa com a lupa, olha que gente, que impressionante Nossa, a letra dele é linda É linda, meu amigo Escrevo debruçado Gente, igual eu falei, se vocês julgarem pela aparência, vocês vão falar assim Nossa, fica muito feio Mas se vocês julgarem pelo gosto, meu Deus do céu Você tem que manter a luz I will keep you safe and sound I will always be around And I will keep you safe and sound And I will always be around Life is all I need to show it It will be forever in my heart A simple smile and then I know it Nothing will ever make us part Nothing will ever make us part Oh, and I will keep you safe and sound I will always be around I will keep you safe and sound I will always be around Oh, I will always be around Oh, I will be around Oh, I will always be around Oh, I will always be around mais vídeos aqui no nosso canal primeiramente quero agradecer a deus pela oportunidade né da gente viver com saúde com paz com alegria das nossas vidas é pelo ar que nós inspiramos e por ter vocês aqui no nosso canal principalmente eu amo muito vocês gente demais hoje será um vídeo muito especial porque eu estou muito ansiosa é o seguinte a gente vai abrir alguns recebidos então nesse vídeo a gente vai fazer uma torta de abacaxi torta de abacaxi eu vou ensinar para vocês a gente vai abrir os recebidos hoje tá bom então não se esquece de dar o like se inscrever aqui no canal tá bom e compartilhar gente não se esqueça de comentar também vocês gostam de torta de abacaxi eu amo torta de abacaxi sério torta de abacaxi é meu paixão eu comi lá na lana eliette que foi lá no canal de ouro é gente o que é isso é muito gostoso e para isso a gente vai precisar de abacaxi né não os abacaxis hoje a pequena eles aí eu usei uma ó tigelinho coloquei nesse tigelinho os abacaxis esse abacaxi aqui ó ele é em caldo eu usei 830 gramas de abacaxi tá vendo dessa marca aqui ó e eu não jogo caldo fora o caldo eu coloco numa vasilhinha separada por que que a gente vai usar essas bolachinhas aqui ó essas bolachinhas de maisena e a gente vai e molha fazer elas para colocar na travessa sério é muito legal e vocês vão aprender a fazer hoje como faz a minha mãe gente que a mãe tá limpando a casa né barrendo que já tá tarde já e meu pai eu acho que ele tá arrumando algumas eu falo a gente mas lanterna é lâmpada em cima lá na casinha para as colocar que chegaram chegar ao novo para o creme branco a gente vai precisar de amido de milho amido de milho leite e açúcar que eu vou pegar gente que em casa tá armando muito chuva ó eu peguei aqui a colher de sopa para mim medir com vocês vou mostrar para vocês aqui ó ó três colheres de sopa ó aí eu vou colocar e três de amido de milho aí você vai mexer para açúcar e amido de milho se misturarem fora do fogo lembrando um pouquinho mas tudo bem aí aqui ó eu vou colocar o leite leite a olho e colocando o leite tá gente gente deve ter ido aqui uns três copos aí eu vou mexer ó aqui ó ó o amido de milho e a açúcar e esse aqui é o creme branco e eu vou colocar no fogo alto grande aí eu vou pegar aqui ó uma colher de pau e eu vou ficar mexendo gente eu tô muito ansiosa para os recebidos são os meus primeiros recebidos ai ai e eu vou mostrar o nome deles para vocês tá de quem mandou e vou mandar um super beijo também eu tô muito feliz aqui ó ele ficou meu primeiro recebido esse aqui vai ser o creme branco ai eu tô com três ingredientes só falando de novo é amido de milho leite e açúcar então é mais ou menos uns dois copos americanos né de leite é três colheres de sopa de amido de milho e três colheres de sopa de amido de milho e três colheres de sopa de açúcar pode ser açúcar refinado ou açúcar cristal a gente tá usando açúcar cristal mesmo aqui ó gente vai já tá grudando a gente tá querendo começar a grudar aí eu tô usando uma colher de pau pra mexer lembrando tá no fogo mais alto que tem gente e tem que ficar esperto porque fica mexendo porque senão não presta a família pode fazer os dois cremes de uma vez pode se você tiver umas quatro mãos pode por quê que você vai precisar de duas aqui ó tá vendo que chega no ponto muito rápido aí o creme preto né que é o creme de achocolatado eu vou ensinar vocês a fazerem mas é o seguinte você tem que colocar açúcar acrescenta aqui só acrescenta ou acho colocado aqui ó é a mesma receita desse mas eu só apresento acho colocado acho colocado a sua preferência eu vou colocar mais uma colherzinha de água de milho porque eu acho que tá pouco gente então mais uma colherzinha de água de milho hoje é muito bem é tipo um creme doce é super gostoso gente mas também quando isso daqui chega ao ponto um outro tem que ficar esperto e volta bem bem ainda mole aí gente quando foi engrossando ao longo do tempo mostro pra vocês gente acabou de chegar no ponto eu não tô podendo deixar muito tempo sozinho mas ela acabou de chegar no ponto foi pra eu voltar olha que creme olha aí o creme já tá pronto eu vou deixar aqui só pra deixar a temperatura aí eu vou pegar outra panela tá bom peguei uma panela que não grude aí eu vou colocar a mesma quantidade eu vou colocar a quantidade de quatro então um dois três e quatro um dois três e quatro então agora eu vou colocar o leite eu vou colocar o leite vou misturar aqui de novo pra diluir tá gente a coisa aí eu coloquei só um pouquinho mais ou menos um um copo de cano mas eu vou é porque o leite acabou então vou ter que pegar outro o leite o leite se está achando o leite eu vou te dar um beiradinho tá bom beleza a a você vai fazer uma torta amontos eu vou fazer uma torta de abacaxi vou arrumar um açúcar lá pra mim e colocar o cocazinho a água agora viu Vou colocar uma colher Parabéns, Luana, que te amo, tá? Isso é muito importante pra mim Duas colheres, então E a chocolate estava em pó Vou mexer Mexe sentando fogo, só lembrando Ó, tem que mexer sentando fogo Vou pegar outro leite aqui e já volto com vocês Já no fogo Coloquei mais ou menos mais um copo Agora é só colocar no fogo Só colocar aqui no fogo E ficar mexendo, gente É o mesmo processo E deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando Olha aqui, gente, como que ficou Foca nesse creme, Brasil Olha, peraí Ih, gente, peraí Depois arruma Mas foca nesse creme Bonita, gente, parece um beiju Beiju, beiju Como fala beiju? Ficou pronto Deixa eu mostrar pra vocês Ficou igual um brigadeiro, gente Tá desgrudando Ó E ó, o branco Agora é hora de montar Eu vou organizar aqui a pia Pra eu mostrar pra vocês direitinho Vem cá, dá oi, pessoal Vem cá, dá oi, pessoal Vou, gente Vou, enquanto isso eu vou montando Ó, minha mãe me contou como que faz Ó, uma camada de molho branco Ó, uma camada de molho branco Ó, espalha bem, ó Agora Agora Eu vou colocar Uma de preto Não Não? Agora uma de bolacha Ah, pronto, não Depois uma de pêssego Ah Quando uma de preto Ah, entendi Ó, vou passar aqui a bolacha, ó Sabe naquele Naquela Na calda do pêssego Então Molha bem, gente Ó, fica com uma crocância Nossa, fica maravilhoso Se vocês molharem Aí se vocês, gente Molharem com outra coisa Molharem ao leite Molharem a qualquer coisa A água Deixa aqui os comentários De que que vocês molham E se vocês sabiam fazer Essa torta Eu sou acostumada sempre a fazer torta de pêssego Mas só que aí eu fui ensinando Ela vai comprar Tanto de pêssego, né A calda Quanto abacaxi Ela comprou, gente Hum Mas é a base de torta Tá brincando Ó Uma camada já foi De bolacha Agora é uma camada De cor É Abacaxi Abacaxi é derivado Assim, ó Variado Variado Tá, agora uma de preto Nossa, que eu sei, gente Tá até desbrudando mesmo, olha E aí e agora uma de molho branco não pera agora vai ser uma outra de bolacha e se for molho branco vai espanhar muito gente Camila e se eu não tiver o abacaxi em calda e tiver com medo de sair por causa da pandemia gente aí é só vocês picarem desse jeito aqui que eu piquei no cubinho aí depois vocês coloquem em uma panela pode ser na panela de pressão mesmo e vocês colocam um pouquinho de água e um pouquinho de açúcar aí é só vocês mexerem viram um docinho referida da Juliette gente vocês gostam de torta de pêssego? ó de torta de abacaxi deixem aqui nos comentários eu amo torta de abacaxi eu acho que é a minha torta favorita não mas na verdade é a minha torta favorita de pêssego né mas eu acho que esse abacaxi gente tá um azadinho tão gostoso agora um de creme feito último última camada de creme preto é babano gente eu vou espalhar eu vou espalhar e aí eu vou espalhar mas tá bem né tá bom o importante tá gostoso não é a aparência agora o restinho de creme branco agora o restinho de creme branco e aí eu vou espalhar tá bom eu vou espalhar eu vou ir Vamos lá. Eu gosto de fazer torta, gente, gelada, porque é muito fácil, sabe, fazer. Então eu acho que é muito fácil, sabe. Vamos lá. Tá, agora o restinho de abacaxi. Gente, tô achando que vou ter que fazer o mínimo, mas é o mínimo mesmo achocolatado. Por quê? Porque pra tampar, sabe, eu vou fazer mais molinho. Então aí eu vou já ligar o fogo. Vou fazer mais a com leite. Vou colocar tanto, né, dizendo. Coloquei um copo, aí que eu vou arrumar dois achocolatados. Vou colocar mais um copo. E... Meio... de manzema. Meio de milho. Vou mexer bem. Gente, igual eu falei, se vocês jogarem ter a aparência, vocês vão falar assim... Nossa, fica muito feio. Mas se vocês jogarem pelo gosto, meu Deus do céu. Olha o que eu vou colocar por cima. E vou passar. Bom, vou ficar mais bonitinho, mas é muito uma parte. Mas é pra ficar bonitinha. Vou mostrar pra vocês. Caiu uma aqui, ó. Igual eu falei. Não julguem pela aparência. Julguem pelo gosto. Ó. O cremezinho que eu fiz, eu acho que ele vai ficar dessa consistência, gente. Porque eu acho que não vai endurecer. Mas, ó. Um leitinho mesmo. Aqui tem que abaixar um pouco. Os abacaxi ficam aqui em cima. Mãe, vem cá pra senhora, vem! De zero a dez. Cinquenta. Achei que era mil. Muito lindo. Não tá só viradinho da vazia. É. Sabe esse creme aqui por cima? Não. O outro não deu. Aí eu tive que fazer esse daqui mais fino. Você vai estar com as bordas? Vou chamar meu pai, gente. Pai! Vem ver como que tá ficando. Vamos ver como que ficou. Tá. Aí tem que deixar de um dia pro outro, né, pai? É, tá. Pra gelar direitinho. É. Que compramos. Parabéns? Oh! É! E pros canarem também, né? Já vamos colocar já, né, carona? É. Ó, vem ver. Nossa senhora! Diz que eu ia começar a foto da Kata. um parabéns muito mas muito bonito eu acho que esse caldo aqui esse marrom não vai endurecer sabe por que eu deixei ele mais fininho a geladeira e quebrou nela ela é nova geladeira a gente vai deixar a minha mãe que duas horas ela falou que gelo tá bom gente é agora né quero falar para vocês para vocês esperarem só um pouquinho para gente abrir os meus recebidos né os nossos recebidos primeiro né porque depois a gente come a torta porque ainda nem gelou qual que é a sensação 14 meses e 15 dias de canal 80 mais de 80 mil 81 mil inscritos e recebendo presente já do pessoal carinho né que na verdade isso aqui a gente recebe em forma de carinho né Camila é um reconhecimento né que as pessoas estão reconhecendo seu trabalho estão sentindo um afeto por você né quantas mensagens a gente vê aí Camila tô com depressão é e seus vídeos me ajudam muito a superar né o pessoal fala que o seu sorriso a sua voz nossas brincadeira na verdade ajuda a pessoa superar os momentos difíceis né a gente tá passando por tanta tanta merda aí né tanto por doença como doença não só corporal né mas também por mental que ninguém vai tá mais escaparado sem quantas aí avós tios tem nos comentários mesmo na camisa o pessoal comenta camisa tem mais de ano que eu não vejo meus netos é verdade não é e a forma um pouco que eu tenho de matar a saudade assistindo seus vídeos né então agradeço pessoal aí por por esse carinho eu acho que a ansiedade um pouco você tá passando aqui eu tô conversando se ansiosa mexendo com as mãos mas é é bom receber carinho né é posso abrir já gente é primeiramente quero agradecer a vocês tem um carinho tá bom gente tem um monte de gente falando que vai me mandar mesmo presentinho lembrancinha é tipo se vocês morarem em uma cidade turística muitas pessoas falaram que moram em cidade turística e vai mandar um um presentinho para mim sabe tipo um chaveirinho mostrando sabe qual que é o coturístico da cidade super legal e eu vou abrir o primeiro esse pequenininho aqui tá bom quero agradecer e depois o grandão porque porque eu vou de baixo para cima entendeu gente vai de cima para baixo né é tipo de cima para baixo olha aqui gente eu achei muito fofinho olha aqui para totó vem cá cheguei perto da cama e mostra totalmente totó para quem não sabe é o apelido né ó e a pessoa que mandou aqui que letrinha mais bonitinha hein para totó e mandou um coraçãozinho isso aqui que é o carinho maior que a gente tem né mesmo gente eu amo muito você quando a gente pegou lá no correio e família e família tira o dedinho para não mostrar né levanta o papelzinho aí aí quem escreveu aí já tá vendo e tá rindo olha lá totó e família totó é o apelido que acaba que eu dei para a caminha quando ela era neném né caminha você tava lá no berço chorava eu ia lá no berço pegar você levar na cama para sua mãe sentava na cabeça e esperar você mamar aí você dormir de novo a mãe arrumar seu rotar e eu cochilando ali trabalho o dia inteiro né aí essa mãe me devolviu o seu deitável na câmera né aí eu levava essa coisinha linda de novo lá para o berço nunca dormiu que não é na cama sempre foi no quarto separado lá não mas quem que a quem que a pessoa que escreveu esse carinho tão gostoso para você perkê ei a4 corresponde porque homem tá pelo ótimo da loja da armadura pessoa mandou que a então deixa eu conferir para não falar direitinho pessoal porque a pessoa que manda merece serem o awakening da serem do protocolo Adam hoof não está dá favor para aだから na música se já tá vendendo ou seja novamente a ele behaviors porque eu acertou desde todos os dois GB e vão topar na carta né aqui dentro é de boutique orelhinhas chique paturas dos orelhinhas Roselina Brenda Simonato e tal é meu pai leu direitinho né pai só pra conferir é de boutique orelhinhas chique é muito obrigada aí de onde que é não precisa ler o endereço é de Guarulhos é de São Paulo eu não vou falar é de uma loja de boutique para falar Zé Lina Brenda Cinnamato 121 Guarulhos São Paulo muito obrigada eu amei muito gente é que é um apelido que raramente eu falei uma vez no vídeo que você tá estudando ali na caixa né você tá fazendo uma prova eu fui lá vamos lá ver o que que eu tô fazendo e esse abençoado lembrou o abençoada vamos ver aí abre aí agora eu tô ansioso pelo amor de Deus será que a carta aí olha o papelzinho do correio ajuda ela né é ajuda ela hein ansiedade porque tá tanto que não vai dar como nem certo essa fita calma Camila Camila que ele não é lá dentro já hoje você quando recebe um presente é triste hahaha E aí agora eu tô ansioso vai né gente olha que tanto meu Deus meu Deus carinho ah não olha o capricho não tá me mostra não há não mostra o capricho Pelo amor de Deus, fez o teu dedo Que gracinha Deixa o produção Aqui, desenhou Camila, a Camila na fazenda É a casa que nós estamos morando Peraí, deixa a cama focar Só um minutinho Olha só, não gente, que carinho, pelo amor de Deus Só com o embrujo já está pago Gente, pelo amor de Deus Olha aqui É três pacotes, parece, estranho Não, tem que desamarrar Calma, Camila Minha filha, ansiedade aí Vai ter que fazer chá demais, Maneturé Para você Nossa senhora, Camila Olha só Nossa, que linda Levanta de novo Ela tem um desenho nas costas, né Vamos mostrar para o pessoal Ah, não Olha, é da loja É da loja Boutique Zorebinhas É Zorebinhas 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 Não tem que abrir Não entendi É da Micaela Não, então não vamos abrir não Olha, você vê que carinho mais bacana É, tem que ver quem que é Da Camila e Micaela Olha aqui Da Micaela e cartinha de carinho Nós vamos deixar para a Micaela abrir Mas em nome dela Obrigado, né Camila Gente, olha o tanto Que carinho Nossa, lindo Vamos ver O que está escrito no primeiro envelope Primeiro envelope Olha aí, mãe Meu Deus do céu Como é que o povo capricha de jeito Eu estou vendo o nome da produção ali Ah, não Ah, não Não, gente Estou acostumado com esse trem Olha só A gente abrimos a cartinha Produção Lê aqui para nós Se eu ler rapidinho Tá bom Manda cá Eu vou ler aqui Tá bom Vai, lê aí, pessoal Olha só Oi, Camila Tudo legal? Gostamos muito de você Eu estou lendo pela câmera aqui Admiramos sua mãe Um beijo para ela, tá bom? A Ana está te mandando uma surpresinha Da boutique Zorebinhas Eu imagino que é ser Zorebinhas, né Hoje ela está com um pouquinho de preguiça E a produção daqui tem que ser Senão o recebido não vai Eu imagino que é dizer que a produção de lá tem que organizar Senão não vai vir o recebido, né Ela Eu vou lendo aqui agora Ela manda um beijo Gosta da sua mãe E acha que ela cuida muito bem de você Mulher maravilhosa Essa parte foi por minha conta O irmão da Ana chama Daniel Ô, xará Um abraço para você, meu amigo Um forte abraço aí, viu Então tá, vamos lá O irmão da Ana chama Daniel O primo parece muito com seu pai Em tudo Ó, que legal, obrigado E é bonito igual eu, será, Camila? Amigos Então, já viu, né Que admiramos muito a produção Obrigado pelo carinho aí, viu Amigos Amigos, hoje não foi possível A Ana digitar essas cartinhas Então resolvi escrever eu mesmo Leia devagar Em conjunto Vai dar para entender Sou deficiente visual Olha só, Camila Sou deficiente visual E escrevo Desbraçado Imagina ser embaraçado É... Na mesa com uma lupa Ah, escrevo Debruçado na mesa com uma lupa Olha aqui, gente Que impressionante Ó É linda, meu amigo Escrevo Desbraçado na mesa com uma lupa É... Sou cego de um olho E visão periférica do outro Puxa vida Mas já vou avisando Tenho olhos azuis E sou aquele que escrevo Mas não leio Parabéns Camila Só alegria, né Aqui está Está vindo de... Veio de Guarulhos, né É só para avisar Que vem na nossa casa Está convidados Vamos sim Nossa senhora O que é isso, gente Ó Parabéns Obrigado pelo carinho Obrigado a carta Pois é Não colocou o nome, né Dele Falou da Aninha Do meu charada, Daniel Pelo jeito é bonito Igual eu, Camila Ó Obrigado pelo carinho Parabéns, viu E já sou... Isso Vamos fazer um mural Vamos fazer um mural Eu vou deixar aqui, ó Já admiro ele Viu, Camila Só esse aqui É uma história de superação Para mim, ó Já vou sonhar Com você essa noite O seu nome Eu imagino Deve estar por aqui, ó Nossa Para Tatá e Belinha Do Coelhão Tintim Eu sou... É Totó Bolinha Não, é... Tatá Doce Cenourinhas Tá, eu acho que Esse daqui é Para Belinha É Sou uma... Até para Belinha Vem para a família inteira E essa cidadã aqui Tá só de olho Né, Duda? Será que vai ter para você, Duda? Ela deve ter vindo Ah, não Ah, não Parabéns para quem fez Não, é depois da mansão que nós fizemos para ela ali, ó Nossa Olha aí, Camila Pelo amor de Deus, gente Nossa Louvado seja Deus Obrigada Pelo carinho Pelo carinho aí, ó Nossa Não Tem que ser mostrado Que o carinho, hein Pode mostrar Primeiro, Camila Olha que lindo Gente, que perfeição Ah, nem Enquanto você vai para o próximo Eu vou mostrar aqui Tá bom O cartãozinho que veio, né Botique Zorebinhas Chique Um toque Um toque de estão para o seu pet Ah, é um tipo um pet shop, né Tá aqui o Instagram deles, ó É uma loja de pet, ó Em meio deles, Instagram, arroba, boutique O Underline Zorebinha O Underline Chique Parabéns É a chique mesmo E esse é o quê? Pro produção Ó, pode abrir aí, meu amigo Produção é eu Produção é eu aqui, ó Ó a produção aqui Ela tá na câmera Olha Outra câmera Ai, ai, ai Gente, eu choro Eu acho que é maior Eu vou Olha, eu sou grande, hein Nossa Deixa pro produção ali Vou até tirar meu chapéu aqui Tô com chapéu de serviço Tá igual, gente, ó Ah, é Sérgio, pai Ah, é Sérgio? É Sérgio Sérgio, vem cá Deixa eu te ler aqui igual a Sérgio Eu faço também, pai Tá De Sérgio para Daniel Ô, Sérgio Não rebenta, não Vamos lá Ó Oi produção, amigo Tudo bem? Ô, graças a Deus, Sérgio Você também tá tudo bem Do outro lado da telinha? Obrigado pelo carinho, viu? Sérgio Vamos lá então Que eu vou Rasgar essa carta aqui Gora Chora coração Vai lá Oi produção, amigo Tudo bem? Graças a Deus, Sérgio Muito bem Obrigado pelo seu carinho Desde já, viu? Sou o time do zelador Do ranchinho dos Orebinhas E cuidador Da patrulha dos Orebinhas Esposo da Ana Parabéns pela pontualidade É... E constância dos vídeos Após o almoço Eu digo que eu vou descansar um pouquinho Vai tirar uma bodoche, Camila Vamos ver É... E fico assistindo Camila e Mota Muito legal, produção Responde aí Ó E aí, produção É mesmo É... Eu tenho um ranchinho Três peixinhos Três cabelos de coelho A última vez que contei Tinha umas duzentos cabelos de animal Olha que legal Meu Deus É... Será que posso me considerar um fazendeiro? Ah, com certeza, né, Camila? Com certeza Valeu, produção Agora eu me lembrei de contar Duzentos cabeças de... É... Agin... 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 Aginrof Entendeu? Uh... Meu amigo Não entendi A... Aginrof Aginrof Eu acho que é a raça do coelho Será que é? Eu acho que é Pô, sério Desculpa Eu não entendi, viu É... Eu vou ser, Marfil Tem hora que bagueira esses treinos É... Produção Você é divertido Legal E abraça O bom Deus feliz Louvado seja Deus, meu amigo Com certeza Nós todos Que temos muito fé No nosso criador No nosso altíssimo, né E isso não tem preço Gostamos muito de todos Por aí Principalmente Principalmente Aos que ajudam Na preparação da casa Manda abraço Para a Ana E... O Timbinho O Timbinho Eu imagino Desse o Sérgio E a Ana, né Um abraço Para você Sérgio Ana Daniel Também, né Um forte abraço Para vocês Obrigado pelo carinho É... Para todos vocês É... Carinho Para vocês Dos três peixinhos Que é A surita O café E o chocolate Os três coelhinhos Que são O Tim-Tim A Ioiô E a Teteia É... E todos Nossas formiguinhas Ó Que são mais que mato É... Ah, é a Tatá Que mandou É... É... Muito obrigada E todos Os formiguinhas Que são Mais que mato Mais que areia Produção Por favor Manda um abraço E beijo Para Camille Camille Mota Luana Vida No Interior Receita Simples Da Lia Chica Abelha E Ana Book Ó Cara, eu vou ler Essa carta aqui Até para o Chica Abelha Até ter contato Com ele É uma pessoa Muito boa Muito humilde Né, Camille E... Não, eu fiquei satisfeito É bom a gente Receber carinho, né Ana Busque E Ana Book Um Um Coraçãozinho Para todos, né Um beijo Para todos Cara, muito obrigado Tem alguma coisa Escrita aqui no verso É... Abimonfera É formigo Ao contrário Abim... Abirof Ah, ambirof É formigo Ao contrário A produção Um dia eu escutei Um formiguinho Perguntando para a outra Ó Como é o nome? É... Como esse é o nome, né Meu nome É formigo E o seu? O meu é Ota 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 E outra Amiga É uma piada Sérgio Ota E outra E outra Cara do céu Gostei, viu Bicho Obrigado Rapaz Rapaz Esse aqui é um verdadeiro presente Camilo Um carinho Obrigado Sérgio Obrigado mesmo De coração Desculpa se eu li rápido E errei alguma coisa Um abraço para você Para sua família Para a Ana Vamos para o próximo Vamos para o próximo O que é o presente Eu acho Não é o meu? É Então pode abrir Por favor Rapaz O presente maior Que eu gosto É um reconhecimento Ah Esse aí sim Cara Tu não está Dois lados Petecou meus braços Que eu já vou ter que encarar a picareta Mas ó Amei Bola Beterraba Brócolis Ó Ó Couve Feijão vagem Tudo que nós ama Tudo que nós ama Obrigado Então vou dar um salve para ele Então vamos para o próximo Ó Mamãe Duda Ó Nós ganhou o presente de óleo Ó Eu e você Ó Então vamos lá Ó Não O que está escrito aí Mamãe Duda? É Mamãe Duda Duda com charme e estilo Ó Minha Ah não Mas olha que Que gracinha gente Misericórdia Que lindo Nossa Chega aqui pertinho Ó Nossa Duda Que chique Olha que lindo Ah não Pelo amor de Deus Obrigado Tá Obrigado mesmo Potiques Orebinhas Chique Ah um cachecol Para a Duda Gente Ah não Olha que cheiro Olha que cheiro Bom É Não Duda Esse aqui eu vou ter que tomar Da Duda Ah não Pelo amor de Deus Se aqui se arrumando mulher A gente trelaça com ela A gente tá no cangote Dez na hora Olha que trem cheiroso gente Ó Duda Cadê o rabinho Olha aqui Duda Aê Cadê o rabinho Duda Cadê o rabinho Olha aqui Duda Ela gostou Obrigado gente Obrigado Obrigado Pelo presente Ó Gente de Deus Ó Meu amigão Tor Ó Até o Tor Até o Tor Ah não Gente Botiques Orebinhas E é um botique mesmo Camilo Lá tem tudo O povo carinhoso O que é isso Ô Camilo Mostra meu presente O dedo tem seguração Nós vamos lá E vamos levar aí Pessoalmente Ó Patrulha os arebinhas Soma Que trem Depois eu vou seguir Já no Instagram Camilo Ó que chique Que lindo Muito lindo Obrigado viu Em nome do Tor E obrigado Arroba o Patrulha os arebinhas Patrulha dos arebinhas Que é o Instagram deles Beleza Camilo Vamos no próximo então Ah mais um da Duda Que foi dentro Né cartinha não Não Ah é um assim também Abre ele Duda coloca Duda Duda Mas Cê ganha um assim Demais Presente Que é esse Cor Olha É do Tor É É É É Instagram também Né Patrulha dos arebinhas Muito chique Beleza Gente eu agradeço muito Os presentes da Belinha O presente do Tor Obrigado Os presentes da Duda O presente do meu pai O meu presente Que eu acho que foi mais especial Cê beça Ó que lindo Não Toda vez eu vou receber recebido assim Aí eu não aguento não Aí eu Eu também não Eu choro Que lindo Que lindo hein Camila Tá errada Não tá não Tá não Tá certo Aí ó Linda Camila Gente nós até gosta de comprar Vira as costas Aí linda viu Parabéns Eu gosto de comprar maior É porque dura mais né mãe Gente eu vou sair com ela Aí ó Vamos pro próximo então Obrigado né Então nós três Nós quatro aqui agradecendo Né Duda A Duda agradece também Duda Ela é bigode Zé 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 Tá toda suja no Estamos lá Camila Pro próximo Ó Essa aqui é a blusa né gente Ó Essa aqui é a maior É Vamos abrir Pois é Mas quem que mandou Camila Ela é ansiedade Meu Deus Maria do Rosário Ó Ela sempre Ó Ô Mineira Muito obrigada Maria você tá pertinho Pra nós enfilar um frango Viu Chama nós Pra comer um frango Nessa casa Posta de causa Conheço Camila Cidade maravilhosa Para essa Acabar essa pandemia E nós vamos Posta de causa Camila Tem uma Uma fábrica de ilumino lá O pessoal extrai o ilumino do solo É gigantesco Fecha panela de ilumino Eu disse que ia pra São Paulo Que eu fazia o curso lá em Periódico Caba A gente morava em Boa Esperança Eu passava lá todo mês Na negra Olha que lindeza Da minha esposa Gente Te amo Viu Vai lá Camila Eu tô ansioso Maria Maria do Rosário Obrigado Maria do Rosário Meu Deus Antes eu vou ler A carta do Camila Nossa Eu já gostei da cor Olha a carta Gente Não Sabe Receber recebido É bom Se não Vou abrir um canal Pra mim também Um abraço Da Maria do Rosário Camila Morta Você é incrível Admirável Impressionante Linda Considero muito você E nossa amizade É muito importante Pra mim Ah 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 Você é incrível Maria Muito obrigada Maria Obrigado Maria Ah Eu acho que saiu Ah É um lacinho Vamos mostrar aqui Nossa Camila Que luxo Ah Meu Deus Se eu não me engano Ela comentou Que ela viu você Com a blusinha preta E falou Que você tava muito estilosa Que mandou pra você também É a tabu Olha aí Não Tá na moda mesmo Olha que lindo Gostou Gente Eu vou ter que tirar Essa daqui Enquanto você vai Produzindo Eu vou mostrar O carinho Gente Você é incrível Camila e Mota Você é incrível Admirável Impressionante Linda Considero Muito você E nossa amizade É muito importante Pra mim Um abraço Da Maria do Rosário Obrigado Maria Eu vou em postos de cabos Eu vou com ela Ai Que linda Viu Abaixa aí Atrás Muito bom gosto É blusa de estilo Hein Camila Eu penso Se eu vestir uma blusa Dessa Eu fico bonito demais Tá doida Que linda Gostou Então como é que fala Muito obrigada Maria do Rosário Gente Eu amei Muito 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 obrigada Também A Patrulha das Orebinhas Eu vou botar meus cabelinhos Pra gente colocar nela Tá meio difícil Com aquela tela lá Mas no decorrer das gravações Você vai mostrando Vocês vão ver Sempre O interessante é isso Ela tá sempre Enfeitadinha Né Sim E a bunda Vocês também vão ver Ela muito Com esse Coisinho É com o lacinho Dela né É um babador Babador E o cuscol Os lacinhos A coisinha Tá aqui dentro Gente É Olha que lindo Aí o da Micaela A gente deixa Pra ela abrir Né Mas muito obrigado Pelo carinho E não o da Micaela Também Viu É mesmo Beleza Deixa eu mandar Pra vocês Esse Nossa Que lindo Né Nossa Que lindo Que perfeição Parece adulto E não é Né E o do Tó Deixa eu ver Pera aí Eu vou pegar A coisinha Ah não Que gracinha Gente Essa aula Eu dou vontade De ser cachorro Usar um trem Doce Gente Eu quero Que dessa de coração A Maria Do Rosário Fora do sério Eu amei muito Essa blusa Eu vou usar Sempre A patrulha Das olebinhas Do Sérgio Da Ana Do Daniel Muito obrigada Eu amei Essa blusa E obrigado Também Né Negra Pelo carinho Por nós Também Pra mim Pra você Pelas palavras Pelo reconhecimento Por essas Sementes Que vão dar Fruto Com certeza Vão dar Legume Verdura Que nós vamos plantar Vamos cultivar Em nome de Jesus Né Deus vai dar saúde Pra nós E resultado Aí você vai Abrir a torta Eu vou Partir ela Gente Pode partir Mas fica Traça Estrenguando Dentro Ai Ai Aqui Fizemos compra Né Essa semana E a nega Muito cuidadosamente Organizou Nessa mesa Olha que lindez Mamã Pra liberar O intestino Oi É tá aí Tá bom Nossa Tá aqui Congelando Mesmo Então passa pra cá Vamos Abrir essa bicha Mãe Faz aí Pra me mostrar Esse artigo Ai Meu Deus do céu Vou Comar pra vocês Hum Gente Gente A minha cidade Vocês Tá fazendo Frio Aqui não é cidade Aqui é rosa Mas aqui em casa Tá fazendo Muito frio Meu Deus do céu Aqui na nossa região Não é Camila Aqui na nossa região Delicioso Parabéns 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 Vamos enterar mais Aqui Gente Ó Muito bom Ai eu quero abacaxi Provado Testado e aprovado Delicioso Muito bom Viu Parabéns Muito bom Sério gente Que maravilha Ó Muito Muito bom Sério Fora do sério É muito gostoso Então façam aí na casa de vocês Vocês nunca vão se arrepender De fazer essa foto A gente vai ensinar vocês A fazerem a torta de pêssego Tá bom O dia que a gente for fazer Mas um super beijo gente Tchau E muito obrigada Pelos recebidos